O edital do Exame Nacional do Ensino Médio foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Ele traz todas as regras e as novidades para esta edição do Enem. A principal alteração é com relação aos dias de prova. Agora os estudantes terão dois domingos consecutivos, dia 5 e dia 12 de novembro, para fazer o exame. As inscrições já começam a partir do dia 8 de maio e vão até o dia 19 de maio. Elas deverão ser feitas pela página do participante, mas o Enem ainda tem outras novidades. A taxa de inscrição para o Enem ficou mais cara. O valor passou de R$ 68,00 para R$ 82,00. O boleto deve ser pago até o dia 24 de maio. Estão isentos do pagamento estudantes de escolas públicas que concluem o ensino médio em 2017 ou que cursaram o ensino médio em escolas particulares com bolsa integral. Participantes carentes, inscritos no cadastro único e estudantes que tenham a renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Quem solicitar a isenção da taxa e não comparecer à prova deverá justificar a ausência. Se ele faltar e não apresentar uma justificativa, um atestado médico ou comprobatório robusto que impossibilitasse o seu comparecimento, ele perde a gratuidade na etapa seguinte. O senhor sabe que nós tivemos no ano passado uma massa enorme de alunos, mais de um milhão, que fizeram inscrição e sequer se beneficiaram da gratuidade e sequer consultaram no aplicativo o local de suas provas. Então, o INEP e o Ministério da Educação imprimem a prova, contrata o transporte, aluga a sala e simplesmente essas pessoas não vão. Então, uma medida de responsabilidade com gasto público. A redação será no primeiro dia, junto com as provas de linguagens, códigos e ciências humanas. A prova terá duração de 5 horas e meia. Já no segundo dia, serão aplicadas as provas de matemáticas e ciências da natureza. Os estudantes terão 4 horas e meia para resolver as questões. Outra novidade é que os participantes surdos ou com deficiência auditiva poderão participar de uma aplicação de uma prova experimental, que é um dispositivo de vídeo, contendo as questões traduzidas para libras. Este ano, o Enem não valerá como certificado para o ensino médio. O INEP estima a participação de 7,5 milhões de candidatos no Enem 2017. O resultado deve ser publicado em janeiro de 2018. De Brasília, Yasmin Costa para a Rede Vida de Televisão.